Olá, 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 senhores, senhoras e senhoritas! Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindos a mais uma questão de matemática para concursos com o professor Osbirano. No vídeo de hoje falaremos sobre regra de três envolvendo vazão e torneiras, aquelas questões que podem dar um nó na nossa cabeça. Vamos à questão de hoje. Questão da Banca Consul Plano para a Prefeitura de Natal, no Rio Grande do Norte, cargo técnico em manutenção de computador, ano 2006. Para encher um reservatório de água, dispõe-se de duas torneiras de entrada que o enchem em 8 horas e 6 horas, respectivamente. Para esvaziá-lo, dispõe-se de uma terceira torneira de saída que o esvazia completamente 4 horas. Estando o reservatório totalmente vazio e as três torneiras abertas simultaneamente, quantas horas serão necessárias para encher? Portanto, amigos e amigas, mais uma questão do tipo positiva. Essa questão é desafiadora, porque nós temos duas torneiras que enchem o reservatório e uma torneira que esvazia. Então, utilizar o raciocínio inverso é muito complicado nesse tipo de questão. Como sempre, a gente costuma dizer que problemas de regra de 13 que envolvem torneira, vazão de líquidos e preenchimento de tanques, dão dor de cabeça, dão dificuldades, pelo fato de exigir o chamado raciocínio inverso. Por que raciocínio inverso? Isso porque quanto mais torneiras, menos tempo será necessário para completar um tanque, por exemplo. E para evitar esse tipo de desconforto e seguir utilizando o chamado conhecido raciocínio indireto, a alternativa é enfrentar o problema tomando como foco, como base, a capacidade do recipiente ou o seu volume. Assim, podemos então resolver a questão usando a regra de 13 com foco no raciocínio indireto. É importante, nesse caso, entender bem o que diz o enunciado. Temos duas torneiras que enchem o tanque e uma torneira que esvazia. Então, tem que tomar muito cuidado. Segundo o enunciado, a primeira torneira enche o reservatório em oito horas. Logo, em uma hora, o que ela vai encher? Qual o volume que ela preenche? Em oito horas, ela enche o reservatório. Em uma hora, ela enche a quantidade Q1. Isso vai ser um vezes um dividido por oito. A quantidade é um oitavo do reservatório para a primeira torneira. A segunda torneira enche o reservatório em seis horas. Portanto, em uma hora, vamos ter o seguinte. Seis horas, um reservatório. Uma hora, a quantidade Q2. Q2 vai ser um vezes um dividido por seis. Q2 vai ser um sexto do reservatório. Já a terceira torneira esvazia o reservatório em quatro horas. Portanto, em uma hora, teremos o seguinte. Qual a quantidade? Qual o volume? Quatro horas, ela esvazia o reservatório. Em uma hora, ela vai esvaziar Q3. Portanto, Q3 vai ser um vezes um dividido por quatro. Q3 vai ser um quarto do reservatório. Beleza, sabemos como elas trabalham em uma hora. O que nós temos que fazer, amigos? Vamos considerar a operação conjunta em uma hora. O que nós vamos ter? Q1 e Q2 enchem o reservatório e Q3 esvazia. Então, qual é o volume que vai ficar? Vai ser um oitavo mais um sexto menos um quarto. Então, nós temos 324 mais 424 menos 6 sobre 24. 3 mais 4 menos 6 sobre 24. Ou seja, em uma hora, nós vamos encher 1 sobre 24 do reservatório. Legal. Em uma hora, a operação conjunta das três torneiras acaba enchendo 1 sobre 24 do reservatório. Por quê? Duas torneiras enchem e uma torneira esvazia. Logo, se em uma hora nós temos 1 sobre 24 do reservatório, no tempo T nós vamos ter o reservatório completo. O T vai ser 1 vezes 1 dividido por 1 sobre 24. Isso vai dar 24 horas. Legal, amigos e amigas. Portanto, o gabarito da nossa questão é a letra D de dado. 24 horas. Questão interessante que, se não utilizarmos a regra do raciocínio direto com foco no volume, fica extremamente difícil de resolver. Beleza? Espero que vocês tenham acertado. Se ficou alguma dúvida, mande o seu comentário. Deixo desde já um grande abraço e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Valeu, pessoal!